Deputado, por favor, o aparte. Deputada Cristiane Diaredio, eu, a princípio, achava que o melhor testemunho que eu poderia dar era a minha solidariedade através do silêncio. Depois, achei que não. Achei que eu tinha o dever, como cidadão, como pai, como avô, de me associar a essa sua dor, que não tem fim. Prazer se desperta as autoridades com relação a fatos como esse, para que não se repitam. A sua dor, a dor da Cissa de Marans, a dor da nossa colega Keiko Ota, elas têm que servir de horizonte para as autoridades desse país. Vejo a senhora jovem, com a vida toda pela frente, acabada pela metade. A sua vida se torna de um vazio terrível, porque perde da maneira mais inesperada, mais brutal do mundo, um filho pelo qual lutou tanto para criá-lo, para vê-lo ser uma pessoa importante na nossa sociedade. Nós temos que encontrar mecanismos para dar um basta nisso. E eu quero dizer à Vossa Excelência, que estarei solidário no meu silêncio. Agora, lhe dou um conselho. Não pare de gritar. Obrigada.